A concorrência tá tipo como? Tipo puta sem cliente, sabe como? Tudo irritada, caralho Esse é o Nogueira, porra 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 Quer pôr numa acrescenta, porceta Vai na queicadinha, sarradinha, travadinha Vá novinha, vai safada, vai nosan devagar Vai na queicadinha, sarradinha, travadinha Vai novinha, vai safada, avançando devagar Eu vou botar, vou botar, vou botar Eu vou botar a buceta pra suar Eu vou botar, vou botar, vou botar Eu vou botar a buceta pra suar Sua buceta, sua xeraca, sua não buceta Sua xeraca, sua não buceta Sua xeraca, caralho Mal sabia ele que já deu pra 5 ou 7 Mal sabia ele que já deu pra 5 ou 7 Então eles enlouquecem Eles enlouquecem Que nós fode, fode, mete, 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 mete Não sabia ele que já deu pra 5 ou 7 Não sabia ele que já deu pra 5 ou 7 Então eles enlouquecem Eles enlouquecem Que nós fode, fode, mete, 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 mete Melhor bali da cidade, o clima tá gostoso Melhor bali da cidade, que é lá da Xota e Cozinha Que é isso, a 17 é gostosinho Que é isso, a 17 é gostoso Nossa vida da 17, eu chamei ela pro cantinho Que é isso, o moleque tá gostosinho Que é isso, o robô fazendo no cantinho Que é isso, a 17 é gostosinho Que é isso, a 17 é gostosinho Que é isso, o dogueira tá gostosinho Dá só botadão, arrebenta essa filha da puta Não quero dar só botadão, arrebenta essa filha da puta Ele vacila pra caralho, eu sinto, fico maluco Mas fala no ouvido gostoso, não resisto, pinto a postura Essa é a unho que era, porra Essa é a unho que era, porra Essa é a unho que era, porra